Diretamente da 19ª edição da Expo Direto, eu estou agora no instante da Trimble, converso com o Rodrigo Ribas, analista de desenvolvimento de negócios, e vai me falar um pouquinho sobre o lançamento aqui na feira, o monitor GFX. Quais são os benefícios que ele traz para o produtor rural, Rodrigo? Bom, o monitor GFX, o lançamento da Trimble, então, aqui na Expo Direto, ele traz benefícios desde a economia, em diversas operações, como aumento de produtividade. Começando que ele é um monitor que vem aí com o terminal Isobus, o que faz com que o produtor vai ter bastante flexibilidade aí na comunicação com outras marcas, com outros equipamentos, bem como a plataforma dele, um sistema Android bastante adaptável, bastante robusto, a qualidade de todo o hardware que a gente tem também no equipamento. Foram mais de 4 mil horas de testes feitos aqui no Brasil, no equipamento, para a gente testar realmente nas condições do Brasil. E também a facilidade de instalação, o número de componentes que a gente tem nesse novo monitor, nessa nova solução, ela diminuiu bastante, facilitando também a troca de equipamento, se tiver que trocar de um equipamento para outro, e também deixando mais limpa também a instalação no trator, sem grandes modificações. Rodrigo, o produtor rural que tem um equipamento mais antigo, ele consegue usar essa nova tecnologia? Consegue sim. O equipamento, ele é adaptável, na verdade, em qualquer tipo de máquina, seja qualquer marca de trator, de pulverizador, colheitadeira, ele se adapta em qualquer tipo de máquina. Aqui na feira, vocês também trouxeram um sistema de pulverização seletivo. Queria que tu me explicasse um pouco mais como que funciona. Então, o sistema de pulverização seletivo é o Weed Seeker, ele é um sistema que ele faz a identificação no período da dessecação somente da planta daninha. Então, ao invés do cliente pulverizar com 100% da barra aberta e estar jogando muito produto fora no meio ambiente, ele vai conseguir ter uma economia, em alguns casos, como a gente teve, de até 90% de produto. Então, ele vai ter 90% de custo a menos, melhorando, então, a questão, obviamente, financeira, a questão de eficiência operacional e também o meio ambiente, que ele está jogando 90% de produto a menos no meio ambiente. Falando sobre a feira e finalizando a nossa entrevista, já estamos no último dia de evento. O que vocês sentiram certo a ti mesmo nos negócios, no mercado? Para nós foi muito bom. É o nosso primeiro ano como Trimble aqui na Expo Direto. O movimento foi muito bom. A recepção que os clientes também, né, nós tivemos do cliente, vendo nós como a marca Trimble e a expectativa deles para o ano também é muito boa. Então, nós esperamos estar aqui no ano que vem. E para os nossos clientes, para os nossos parceiros que não conseguiram vir esse ano aqui na Expo Direto, a gente espera, então, vocês no ano que vem. E também vocês podem acessar nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e também no site da Trimble para mais informações. Pode nos passar o site da Trimble? www.trimble.com. Lá vai ter o direcionamento para o nosso site também com as soluções em português. Eu conversei com o Rodrigo Ribas, da Trimble, e eu estou na Expo Direto, ali em Merladete, para o portal AgroLink. E aí Obrigado.